A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, muito frio aí na cidade de vocês, no estado, que no Paraná está fazendo frio com chuva programada até quinta-feira. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje e eu quero, juntamente com a nossa querida Irmandade, que assiste este canal, canal da Família Cristã CCB Sem Reforma. Irmãos, é sobre a doutrina da congregação, é isso mesmo, nós vamos falar sobre a doutrina. Quem congrega, quem é da congregação, quem serve a Deus na congregação, sabe do que eu estou falando. Sobre a doutrina que desde 1910, da igreja, a igreja com mais de 100 anos, estamos com 113 anos, meus irmãos, sabe da doutrina, e que ao longo do tempo, muitos aí acharam a doutrina um pouco pesada, acharam que a doutrina não podia interferir na sua vida, né irmãos, na sua vida material. Logicamente que muitos aqui não reclamam sobre a vida espiritual, eles reclamam mais sobre a vida material deles na terra, o qual a doutrina mexe um pouco com a vida material, né irmãos. Aliás, é através da nossa vida material, recebendo as doutrinas, em que o espiritual vai sobressair da igreja, né irmãos. Irmãos, a gente vê muitos, né, vamos tocar de novo, porque está crescendo muito o número de críticos e críticas. Críticas por causa das mulheres que estão também aí fazendo o canal, irmãos. Irmãos, e que a gente ouve, é sempre a mesma pronúncia de todos eles, é igual, irmãos. Cada um saiu da igreja, deixar a congregação com um motivo diferente. Mas quando vão se referir à congregação, à graça de Deus, à obra maravilhosa, irmãos, eles já vão direto falando da doutrina. Muitos falam em que nós, né, logicamente, falamos aí, que é o nosso jargão, né, que é uma coisa certa, que muitos gostam de servir a Deus no caminho largo, né, ter uma vida boa no caminho largo, fazer de tudo, pode tudo, irmãos. E quando se trata de ser evangélico, crente de verdade, irmãos, e ter um caminho estreito dentro da religião, né, muitos não aceitam, o qual vem, há alguns, irmãos, aí na internet, tentar inserir na mente das pessoas, mas não nas pessoas que estão fora da igreja. O impressionante é isso, as pessoas que são fora da igreja, de outras denominações, católicos, pessoas que não têm igreja, irmãos, quando vão visitar a congregação, eles acabam gostando, achando ali o que eles realmente precisavam, entendeu, irmãos? Este grupo de pessoas que estão na internet falando da doutrina da igreja, falando que a igreja é herética, que a igreja não prega Cristo, né, eles simplesmente acham que você, irmão, irmã, apressador da alma de Deus, eles simplesmente acham que você é cego, que você não ouve, que você não tem sensibilidade de saber o que é bom para a tua alma. Primeiramente, dizem que a congregação não pronuncia o nome de Cristo, e ela se idolatra a si mesmo, o nome CCB. Irmãos, nós não temos culpas que o nome CCB está aí praticamente uma boa parte das pesquisas nas buscas do Google, irmãos. Se você colocar congregação cristã no Brasil, CCB igreja, CCB ministério, CCB canais, você vai encontrar um monte de pesquisa. Vai encontrar até CCB os críticos. Quem também usa o nome da CCB para poder ter um canal no YouTube. Irmão, veja só como são as coisas. Uma pessoa falando mal da congregação e usando matéria, usando o assunto congregação para se dar bem no YouTube, para ter bastante visualizações. Ele fala mal de uma coisa e acaba até, às vezes, monetizando, ganhando com aquele nome em que ele fala mal. Não vamos dizer os que estão falando bem, os que colocam as coisas boas de Deus. Esse daí, se estiver monetizando alguma coisa, ainda está trazendo para a nossa querida humanidade algo para que ela veja nessa plataforma. Mas vocês vão ver o outro lado, que é o lado de alguns críticos, mulheres que estão aí fazendo o canal, para tentar colocar em jogo, irmãos, o que você sempre passou dentro da congregação. Ali eles vão falar que a doutrina não precisa aquilo tudo de doutrina. Eles vão mexer na roupa, eles vão mexer na sexualidade, na parte íntima de cada um. Ah, mas se você não se deu bem com o seu marido, se o marido batia em você, você saiu de casa. De repente, quando você saiu de casa, o marido, sendo da igreja, vai lá na igreja, fala para o ministério, olha, ela me abandonou, que já aconteceu isso. E o ministério, então, não vai estar ali dentro das quatro paredes, morando. O que o ministério faz, então? Ela te abandonou, então vamos sentar. Sentar na congregação é tirar liberdade. Sentar é o termo de antigamente. Você está sentado, você não vai ficar levantado como numa questão de pedir hino, né? Praticamente sem liberdade. Até que se resolva o seu caso. Porque, irmãos, veja bem, muitos podem achar ruim a doutrina. Muitos podem aí falar, mas precisa isso tudo para uma igreja? O importante é anunciar o evangelho. Mas, irmãos, como que você vai, né, querer a salvação, querer que Deus te salve, sendo que você quer andar de qualquer forma? Muitos já falam, eles estão com esses argumentos, irmãos. As pessoas críticas aí, as que estão fazendo o canal, o que está aí, propagando as suas ideias, né, suas opiniões, formadores de opiniões, né? Opinião dele. O que ele acha? Ele diz que descobriu. Tem uma senhora aí na internet, com o nome de Pamela, que ela diz que era contra os críticos. Depois ela foi lendo a Bíblia, ela foi entendendo, olha só, entendendo que a salvação, já estamos salvos. Mas só que ela fala os termos, em que ela usa os termos dos críticos. Quer dizer, é de tanto o vírus críticos, né, em que ela chegou nessa parte de ler a Bíblia, né, que ela teve essa dúvida, e ali, praticamente, ela foi ali induzida, abduzida, abduzida, pela crítica, né, ela não pensou, né, ela não pensou, ela pensou na salvação já pronta, já ela já está salva. É muito fácil, né, irmãos, hoje em dia. Mas, irmãos, ela fala aqui, nós, é impossível nós não errar, nós não pecar. Por isso que o homem peca e erra. E, logicamente, o homem é fraco, o homem peca e erra. Mas não é porque o homem é fraco, o homem peca e erra, que o homem vai também, o homem que eu digo no contexto, o homem ser humano, né, ele vai, então, achar que já está salvo, e vai errando, ah, Deus perdoa, sou errante, Deus perdoa ali, nós temos que fazer o possível, para que não caia em tentação, para que não erre. Segundo, ela também informa que o pecado do pensamento é pior, ou é igual, ao que é praticado. Vamos dizer, uma pessoa, está ali numa casa, tem a sua esposa, que está ali, cozinhando, para ele, cuidando das crianças dele, e de repente, irmãos, está ali, aquela família linda, maravilhosa, as crianças, sabe, que perto do pai, as crianças têm aquela segurança, e ele se engraça com uma outra pessoa, outra mulher. Olha o que acontece, aquela mulher dele, que está ali na casa, lavando a roupa, cuidando da casa, cuidando das crianças, né, quando o marido chega em casa, logicamente, que vai querer a atenção do marido, e o marido chega em casa, trata mal, xinga, fala algo, porque está traindo, ela com outra pessoa. Isto é o que? É um pecado. No nosso caso, que a gente usa dentro da igreja, é o adutério. Aduterou as leis da terra, e principalmente as leis de Deus. E cabe a este adutério, irmãos, entre o que aduterou, o que errou, e Deus. Porque por mais que a igreja, alguém ali queira perdoar, é perdão do homem sobre essa parte. Porque existe os dois perdão, irmãos. Existe os dois perdão. Existe o perdão entre os homens, existe o perdão de Deus. O perdão que Deus perdoa, não é o dos homens. O dos homens, ele perdoa, o irmão chega e me abraça. Oi, irmão, te fiz algo, o irmão me perdoa, eu errei. É bonito, é maravilhoso. Você abraça o irmão, não, irmão. Seu coração fica limpo na hora. Não, irmão, perdoa o irmão. O irmão também me perdoa. Às vezes você não fez nada para o irmão. Mas para você ficar ali, para fechar mesmo, aquele pedido de perdão, você vai chegar para o irmão e falar, o irmão também me perdoa. Que isso? E fica tudo em paz, toda santa ceia, né? Mas no outro ano, de repente, o homem, o mesmo que te pediu perdão há um ano atrás, começa ali, então, falar algo e te deixa magoado de novo. E lá vem ele de novo te pedir perdão. Aliás, você perdoou ele o ano passado. Logicamente, você vai perdoar ele aquele ano. Porque você pensa, se o meu irmão não tomar santa ceia por minha causa, você fica na sua mente. É porque eu não perdoei ele. Este é o perdão do homem. Erra, pede perdão, erra com o outro, pede perdão, erra com aquele outro lá, pede perdão. O homem vive pedindo perdão. Né? Vive pedindo perdão. Mas agora, o perdão de Deus é um só. Perdão de Deus é um só. E quando Deus perdoa, ele perdoa para sempre. Só que você, ah, Deus perdoou. Você vai sentir um alívio tão grande quando Deus te perdoa, que você nunca mais vai querer errar naquela parte. Você vai fazer de tudo. Você pode errar por palavras, pensamentos e obras. Porque nós nós erramos, irmãos. E se Deus não ocultasse isso, nós já estaríamos condenados pelo próprio Deus. Mas quem que veio interceder por nós aqui na Terra para descer o duro a morte de cruz ressuscitou no terceiro dia? Foi Jesus Cristo. E muitos que chegam e falam que nós não vamos se salvar, que nós já estamos salvos. Essa irmã, ela conta direitinho. Porque quando nós vamos testemunhar, nós testemunhamos assim. Agradeço a Deus pela vida eterna que ele me concede se eu for firme e fiel. está certo esse termo, irmãos. Está certo. Irmã Pamela Lúcifer era o anjo de luz. Estava lá junto com Deus. Ele foi firme e fiel mesmo estando lá no céu. Ele lá praticamente ele era o anjo. Praticamente, vamos dizer, poderia pensar, já estou aqui junto de Deus, o anjo. Já estava no céu. Ele foi lançado com os demais anjos aqui na terra, condenado. agora, agora nós que estamos aqui embaixo. Já se acha que no erramos, no pecamos, né? Tem irmão que levanta para testemunhar, ah, eu tenho 50 anos de graça, eu tenho sei quantos anos de graça. Às vezes o irmão está ali naquela inocência testemunhando aquilo, dizendo que tem isso tudo de ano, por ele ter passado as provas, né? por ele ter conseguido ficar dentro da igreja esse tempo todo. A gente entende isso daí. E para o adversário das nossas almas, isso daí, é... ele não gosta que a gente fale isso. Nós passamos esse tempo todo, né? Dentro da graça do Senhor. Mas, olhando para o outro pensamento, o diabo era mais velho do que todos. Quis o trono de Deus e foi lançado lá de cima. O pior pecado foi aquele em que ele queria o poder. Então, irmãos, nós temos sim quando se consumar tudo que está na Bíblia, que se realmente você lê a Bíblia, estuda a Bíblia e fala que já está salvo, você deveria ver o último livro da vida, os que não entrarão no reino dos céus. só entrarão os puros de mão e limpos de coração. Lá está dizendo que entrarão, não que você já está salvo. É isso que você deveria ler também no final, em Alê Apocalipse, aquelas revelações. E é isso que nós esperamos, irmãos. Eu creio nós, aqui na Terra, o dia que partimos daqui, se for firmes e fiel, nós vamos morar com Cristo Jesus. Por quê? Quando nós for morar com Cristo Jesus, nós ainda vamos esperar que está escrito na Bíblia, não adianta vocês aí que querem induzir o povo a sair das igrejas, nós ainda vamos esperar o juízo final. O juízo final decidirá tudo e acabará tudo isso. O que vocês acham sobre isso, irmãos? A doutrina da congregação nunca mudará. Nunca mudará. Não pensem vocês que as pessoas estão falando da doutrina da congregação, estão falando da igreja. Ah, segundo essa moça falou em um dos seus vídeos, a pâmela. Ah, porque... eles dizem, eles dizem, quando estavam na congregação, eles falavam que outros apriscos, tinha ovelha e outros apriscos que Deus ia salvar, e que aquelas ovelhas daqueles outros apriscos iriam vir para a congregação. É, era isso que ela fala que eu ouvia antes. Na maioria das vezes, tinha muitos que falavam assim, naquela época, que entendiam essa forma, que só se salvaria se estivesse dentro da congregação. Mas quando você fala que tem ovelhas em outros apriscos, quer dizer, Deus salva onde ela está. Porque se tem ovelhas dele que está em outro aprisco, e está aguardando a mesma coisa que nós aguardamos na congregação, irmãos, quem salva é Deus, não é a igreja. Igreja só tem placa, CNPJ, e nós estamos ali para louvar a Deus junto. Quem garante que aquele que morreu em outra denominação tinha o coração limpo, e fiel a Deus e também Deus salvou. Não necessariamente vir para a congregação, mas, irmãos, o que a gente ouve falando aí na internet e muitos estão aí praticamente abduzidos por esse povo, tem muitos que estão aí até, né, irmãos, vindo com falas diferentes, irmãos nossos, irmãos, que estão ali congregando todo o culto, irmãos. Irmãos que estão ali, ó, congregando todos os cultos, ouvindo as pregações, as palavras do servo de Deus, mas joga pelas costas. Talvez vai estar até com o celular ali na hora que está a pregação acessando os outros vídeos. mas tem muitos que estão ali junto e vem com essa, com essas palavras, com esses papos dessas pessoas. Cuidado, irmãos, cuidado, né, cuidado com esse povo que, irmão, depois, uma vez só que ele sai da congregação, era para ele sair, bater a poeira do sapato e ir embora, já que a congregação não é uma igreja bíblica, cristocênica, cristocênica, e que não é uma igreja que eles dizem que salva, né, eles não têm nada para falar, eles falam da doutrina da igreja, né, e do que está escrito ali na Bíblia, que temos sim que ser firme e fiel, ter boas obras cristã, não é boas obras com cestas básicas, que eles falam que as boas obras tem que ter cesta básica, para servir a Cristo de verdade, você tem que ajudar o pobre, ajudar o pobre, você pode ajudar a servir a Deus, igreja é parte espiritual, é isso que a gente não entende, então deixo aqui esse vídeo, irmãos, para que vocês comentem sobre este vídeo, e cuidado, irmãos, a internet vai ficar pior, vai ter muitos aí que vão fazer vídeo, vão fazer canal, né, e vão enxergar para vocês como que eles estão aí com a verdade absoluta, e nós sabemos que a verdade absoluta não está com o homem, e se com Deus, a verdade do homem, hoje o homem te fala uma coisa, amanhã ele volta atrás, isso mesmo, muitos a gente viu aí, irmãos, que falou uma coisa no começo, só já voltou atrás e diz que se arrepende, então o homem, ele tem a verdade dele, só que o homem às vezes se corrompe naquela verdade dele, comentem, dê o seu joinha para que esse vídeo vá para mais pessoas, vamos opinar esse vídeo, irmãos, Deus abençoe a todos, fique na santa paz de Deus, e no grato amor de Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.